Hello everybody, aqui quem fala é o André, seja bem vindos ao canal GT Full Games E no vídeo de hoje eu vou estar apresentando aí uma série de aviões aí no modo primeira pessoa no GTA V, a nova geração Então nós vamos começar com o Cuba 800 Que é o avião aí que o Travel utiliza aí em suas missões Vamos entrar nele aqui E ligando aí Ativando aí o modo primeira pessoa, aqui você pode ver o painel do avião e tal As aélices aí ligadas, então vamos aí, vamos decolar E o cara aí meteu ele mal na mim, vamos lá Pode ver e tal Pegando altitude aí Já pegando uma altitude legal Desse lado e tal A hélice O avião, diria para pilotar, razoável Não é tão leve que nem os outros, mas também não muito difícil E aí você pode ver aí e tal O painel novamente Legal, legal, interessante Gostei Então vamos aí fazer o pouso Pouso Efeituado aí com sucesso Então é isso pessoal Se você gostou do vídeo, deixa o seu like Aí adicione os seus vídeos favoritos E não se esqueça de se inscrever aí no canal Por muito mais vídeos aí e conteúdo Tá certo? Valeu, obrigado, fui! Tchau 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 Tchau